Olá pessoal, meu nome é Anderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal e se você não tem a menor ideia de como você abastece um carro nos Estados Unidos, eu vou mostrar pra vocês. Então, fiquem ligados aí! Pessoal, se vocês estiverem vindo pra cá, uma coisa que vocês vão notar se vocês nunca dirigiram aqui nos Estados Unidos é que você abastece o próprio carro. Deixa eu colocar aqui pra abastecer. Você escolhe aqui, ó, que tipo de gasolina que você vai colocar. Vou colocar a gasolina normal, coloquei o bico aqui no carro e ele tem um ferrinho que ele trava aqui, ó. Porque quando chegar no limite, ele destrava. Só que tem um segredo, que na verdade é o seguinte. Pra bomba funcionar, ou você passa o cartão de crédito, ou você vai dentro da loja e fala quanto você quer abastecer. Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou usar pra abastecer. Você deixa o dinheiro lá, dá 100 dólares, 50 dólares, 60 dólares, quanto você achar que for. Agora, ele vai colocar aquele dinheiro na bomba, você vai falar o número da bomba, ó, bomba número 2, por exemplo. E quando ele acabar de abastecer, se sobrar dinheiro, ele te devolve. Eu, por exemplo, dei 40 dólares, ó. Se em 40 dólares eu não conseguir encher o tanque, ele vai parar em 40. Se sobrar, ele vai parar e eu vou lá pegar o troco. Não tem muito segredo, colocou a bomba aqui, tem um ferrinho, você trava. Quando ele atingiu o limite, ele destrava. É isso, simples, fácil. Eu acho esse método muito legal, a gente não precisaria ter um monte de cabide de emprego. Olha lá, ó, 98, 92, abastecido. A bomba parou, eu retiro o bico aqui, ponho de volta, fechei e vou lá pegar meu troco. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal, se vocês tiverem dúvida, comentem aí e eu volto depois. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho